Olá, pessoal! Estamos de volta agora com a aula 11.2 de Review and Exercise. Então, vamos lá para a tela? Olá, professora Patricia Recher aqui de novo e trouxemos aqui a revisão da aula Have a Healthy Life, Tenha uma Vida Saudável, onde trazemos também... Eu trouxe para vocês questões do imperativo nesta aula. Então, a gente aprendeu sobre o imperativo, lembra? Que é usado para quê, teacher? Lembra lá? Ordens, instruções, conselhos, fazer sugestões, pedidos, ofertas ou convites. Ela tem a mesma função do modo infinitivo, do verbo sem o to. Lembra que eu falei? Você usa o verbo da mesma forma que usa ele com o to, só que sem o to. Apenas assim, o verbo to be, por exemplo, ele fica apenas o verbo... A palavra be, você não usa a partícula to que vem ao lado. Tudo bem? Para fazer frases na afirmativa, você percebe que você usa o verbo sempre na frente, que a ordem é o conselho, é a sugestão, é o pedido, é a instrução. Então, aperta o convite que você está fazendo ao usar o verbo na frente, né? A frase, para afrontar a sua frase. Então, take a walk every morning, it's good for you. Aqui está dizendo, ande, faça uma caminhada todos os dias pela manhã, é bom para você, it's good for you. Temos também aqui, please come here. Aqui neste caso, nós temos o verbo come, e não começou exatamente a minha frase, porque antes eu resolvi ser polite. Eu resolvi falar a palavra please, que significa por favor. Então, por favor, venha aqui. Então, olha só como é que muda de figura se eu tiro esse meu please aí, coloco apenas come here e falo de uma forma um pouco rude. Se eu falo come here, é a sua mãe te chamando, né? Coisa boa não é vem aqui agora. Mas se eu falo please come here, aí já dá uma ideia de quê? De um pedido, né? Apenas um pedido não é exatamente uma ordem. E na forma negativa, é muito fácil. Você apenas usa o don't ou do not separado, que é a mesma coisa, este é igual a este, tá? Antes do verbo principal. Então, aqui, nós temos don't drink too much soda, que significa não. Não, não o quê? Beba muito refrigerante. Aqui no please come here, se eu quisesse falar com na negação, eu colocaria please don't come here. Certo? Daria da mesma forma, só que agora na negação. Não vem aqui. Please don't come here. Ou então aqui, don't take a walk every morning. Não ande todo dia de manhã. Certo? Ou seja, você pode brincar de acordo com o que você queira falar. Muito bem? Então, é hora, é hora, é hora. Muda aqui o slide. Hey, guys, é hora de vocês fazerem as atividades. Eu desejo muita sorte. Tem bastante coisa nessa atividade. Vai dar um trabalho na hora de corrigir, mas vocês dão conta. See you then. It's time. Chegou o momento de a gente fazer a correction. Vamos lá para a tela? Olha aí, nós temos a atividade de sala de hoje, que foi bastante big, grande. Eu sei, vamos tirar nossas dúvidas. E temos aí a questão 1. Olha lá. O texto a seguir oferece algumas dicas de saúde. Complete o texto com os títulos apropriados. Certo? Então, isso está falando do quê? Daqui. Olha só, daqui. É um texto que começa aqui e ele fala sobre o quê? Sobre tips. Quando ele dá dicas de coisas que você deve fazer, pode fazer, te convida a fazer alguma coisa, essas dicas geralmente elas vêm no imperativo. Coma mais saudável, viaje mais, sorri, isso. Então, tudo isso está no imperativo. Então, tips to say mentally healthy. Ou seja, coisas para... To stay mentally healthy. Coisas, aliás, coisas não. Dicas para ficar com a mentalidade saudável. E aí, nós temos aqui várias dicas. E essas dicas temos 1, 2, 3, 4, 5 dicas. Tá? Dessas 5 dicas, nós temos o início dessas dicas aqui nesse quadrinho. Entendeu? Ele está nesse quadrinho aqui. E cada diquinha dessa, porque cada frasezinha dessa é um imperativo. E temos logo em seguida o... Como é que fala? A continuação das frasezinhas, tudo bem? Então, você vai escolher de acordo com o que pareça mais na questão da tradução. Da 1, da 2, da 3. A 1 vai combinar com o quê? Vai combinar com o take time to enjoy yourself. Vai combinar com o challenge yourself. Enfim, vamos começar a ler aqui o texto rapidinho. Just like your physical health, there are actions you can take to increase your mental health. Boost your well-being and stay mentally healthy by following a few simple steps. Então, nós temos aí, assim como a sua saúde física, Há ações que você pode ter para aumentar a saúde mental, que também é muito importante além da física. Então, vamos fazer o quê? Boost your well-being and stay mentally healthy. Ou seja, vamos colocar isso, vamos impulsionar o seu bem-estar e o seu bem-estar também mental, sua saúde mental, seguindo essas simple steps. Ou seja, esses passos simples. Então, temos aí. Vou apagar de novo, porque eu vivo apagando essa tinta e vou mudar para o meu rostinho agora. Vamos ver se vocês acertaram. Vamos traduzir aqui? Antes, só essa parte aqui, ó. Take time to enjoy yourself. Tirar um tempo para curtir você mesmo. Challenge yourself. See. Challenge yourself. See. Gente, às vezes vem uma dificuldade aqui de traduzir para o português. Eu sei o que significa em inglês, mas eu esqueço o que significa em português. Challenge yourself. Significa se... Já, já vou lembrar. Pera aí. Connect with waters. Conectar com outros. Contribuir to your community. Contribuir com a sua comunidade. Take care of yourself. Of yourself. Ou seja, tomar conta de si mesmo. Rest and refresh. Descansar. E refresh, né? Ficar fresquinho de novo. Challenge é aquilo que se chama de... Posso dar uma parada? Eu esqueci a palavra challenge. Eu vou ter que lembrar. A tradução dela é português. Eu esqueci. Eu sei o que significa. Mas como é que eu traduzo mesmo? Desafiar. Ai, meu Deus do céu. Posso voltar? Posso? Challenge yourself. Que significa se desafiar. Quase que a teacher não lembra. Eu adoro, na verdade, quando eu... Eu sei o que significa a palavra em inglês, mas eu esqueço a tradução em português, sabe? Ai, parece que, na verdade, eu sou uma norte-americana que está aprendendo português. Ai, bobagem, mas enfim. Olha aí, número um ficou qual? Connect with others. Então, você pegou lá. Connect with others. Já foi escolhida. Tudo bem? Já foi escolhida. Connect with others. Por quê? Connect with others. Develop and maintain strong relationships with people around you who will support and enrich your life. Então, aqui, você está falando sobre o quê? Sobre desenvolver relações fortes com as pessoas ao seu redor. Certo? Basicamente, isso que você está falando, então, conectar com outros. Faz parte da 1. Número 2. Take time to enjoy yourself. Por quê? Porque aqui embaixo está escrito. Set aside time for activities, hobbies and projects you enjoy. Ou seja, quando eu falo de hobby aqui, é uma coisa que você faz consigo mesma. Então, take time to enjoy yourself. Só poderia ficar aqui. Só pela palavra hobbies eu já conseguiria. Porque hobbies é uma palavra que eu sei que a gente usa também aqui no Brasil com S. E é o que a gente faz conosco mesmo, com a gente mesmo. Certo? Número 3. Contribuir para a sua comunidade. Ou seja, contribuir para a sua comunidade. Por quê? Volunteer time for a cause or issue that you care about. Ou seja, ser voluntário. Ou seja, coloque o seu tempo como voluntário por uma causa ou um problema que você se importe. 4. Take care of yourself. Take care of yourself. Então, já foi o quê? Take time to enjoy yourself. Agora, take care of yourself. Contribuir com a sua comunidade. Já foram esses. Take care of yourself. Por quê? Be active and eat well. These steps help maintain a healthy body. Então, aqui eu estou falando sobre corpo saudável, healthy body. Que a gente viu bastante essas duas palavras aqui. Be active. Porque a gente viu que é o quê? Ser ativo. Que também é uma frase no imperativo. Não significa que estar só de vermelho é uma frase no imperativo. Os que estão aqui embaixo também alguns são, tá? Be active. Seja ativo. Por quê? Então, nesse caso, take care of yourself. Só tem tudo a ver aqui com a 4. Porque é tomar conta de si mesmo. Tomar cuidado consigo mesmo. E nós temos healthy body. E ser ativo só pode ser mesmo take care of yourself. E por último, challenge yourself. Ou seja, se desafiar. Challenge yourself. Por quê? Porque a 5 fala de quê? Learn a new skill or take on a challenge to meet a goal. Ou seja, aprender uma nova habilidade or take on a challenge to meet a goal. Ou então, estar no desafio para conhecer um desafio, ter um desafio, uma motivação. Então, challenge yourself. Challenge yourself. Só poderia ser a número 5. Muito bem? Espero que vocês tenham acertado essa. Foi um pouco difícil. Tem muitas palavras. Mas espero que vocês tenham acertado. E temos as 6 ainda. Teacher, faltou alguma aqui? Ai, faltou. Nós temos essa aqui. Rest and refresh. Bem chiquezinho. Rest and refresh. Com a número 6. Por quê? Get plenty of sleep. Porque eu preciso bastante. Ou seja, durma bastante. Outra frase aqui do imperativo. Começando com o verbo. Get plenty of sleep. Go to bed at a regular time each day. Ou seja, outra frase do imperativo. Go to bed at a regular time each day. And practice good habits to get a better sleep. Ou seja, vá para a cama. Um tempo regular cada dia. E pratique bons hábitos para um sono melhor. Sleep restores both mind and body. Dormir é muito bom, né? Então, rest and refresh. Só poderia ser na número 6. Tudo bem? Vamos seguir. Olha aí, ó. Leia o texto e responda as questões 2 a 4. Temos um texto aqui. Tudo bem? Que tem o título de Eating Tips for Teenagers. Estamos na era dos tips. Essa aula do 11.1 e 11.2 nós tivemos diversos tips que são dicas. Quando eu falo tips, eu quero dizer dicas. Eating tips for teenagers. Que você já conhece essa palavra. Que são adolescentes. Então, o título da minha... Do meu texto é sobre o quê? Dicas para adolescentes sobre o quê? Sobre eating. Comer. Ou sobre refeição. Então, tem tudo a ver. Teenager não tem o hábito de comer saudável, né? De uma forma geral. Teenagers não tem, certo? E aqui é sobre isso. E temos também mais embaixo. Eating tips to improve your diet. Ou seja, dicas de alimentação para melhorar a sua dieta. E logo depois nós temos as questões que queremos. Olha aí, ó. Um monte de tips. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todas elas começam com o verbo. Todas estando no imperativo. Olha aqui na negação. Essa aqui. Negação, negação. Todas as frases no imperativo. Aí nós temos a questão 2, 3 e 4, certo? Vamos ver logo a 2? Que a gente já vai fazer assim. Ler o que ele pede da gente para depois ler o texto. Talvez nem vamos ler todo o texto. Vamos lá. O texto fornece algumas dicas aos adolescentes, aos teenagers, que são australianos. Olha isso. Até então eu não sabia. Sobre como... Ai, teacher. A senhora. Você já meio que deu a resposta ali só lendo o título do texto. Será? Olha aí, ó. Pular o café da manhã e ser saudável. Essa é a dica que ele está dando? Ter uma dieta balanceada. Ser um maníaco por comida saudáveis. Comer bem em restaurante de fast food. Essa aqui é até interessante. Como é que se come bem em fast food? Fast food é gostoso, mas não é uma comida que tem um valor nutricional bom. Vamos falar a verdade, né? Emagrecer comendo todos os tipos de comida. Isso aqui é mentira. Então isso aqui é fake news. Não existe. A letra E e a D eu já fico assim. Hum, eu fico entre a A, B e C. Porque a D e a E é bem estranha para mim. Então vamos ler um pouquinho o texto? Quer saber? Vamos dar resposta? Porque vocês já responderam aí. Eu tenho certeza que vão dar resposta e vamos imaginar por que eu respondi isso. Olha aí, letra B. Ter uma dieta balanceada é minha resposta correta. Por que, afinal de contas? Olha aí, nós temos aqui no texto a palavra diet. Tá? Que não significa muita coisa, né? Mas, ó. Tá falando sobre comer, dicas para melhorar a dieta. E tem a ver com o quê? Com os adolescentes australianos. Mas, olha aí, ó. Good nutrition is essential for everyone. Nutrição boa é importante para todo mundo. But, it's especially important for growing teenagers. Mas é especialmente importante para vocês. Growing teenagers. Adolescentes que estão crescendo a cada dia. Unfortunately, many Australian teenagers have an unbalanced diet. Ou seja, infelizmente, unfortunately, muitos australianos adolescentes têm uma dieta que não é balanceada, né? Unbalanced. A gente viu essa palavra. Vimos essa palavra lá nos nossos slides? Não lembro. Mas vimos uma parecida, então. Ou seja, vai precisar aí de algum esforço para change, mudar seu hábito de comer, né? But even a few simple changes will make a huge difference. Mas até uma pequena mudança vai fazer uma huge, uma grande diferença. You will feel better and may find managing your weight easier. Ou seja, você vai poder se sentir melhor e conseguir manter o seu peso de uma forma mais fácil. Certo? Então, sim, estamos falando sobre o que é ter uma dieta balanceada para esses teenagers, Australian teenagers. Questão 3. Assinale verdadeiro ou falso sobre algumas características do texto. Olha aí, temos que ver verdadeiro ou falso. Como o texto é grande e eu não tenho tanto tempo assim, vamos falando as respostas aqui. Eu vou tentando ver como é que eu faço para mostrar para vocês como conseguimos essas respostas. Número 1. O texto nos conta uma história? História. Falso. Não conta uma história. Não é uma história. Então, é completamente falso. Você coloca o F. Falso. O objetivo principal do texto é persuadir os leitores a mudar seus hábitos? Persuadir, convencer eles? Resposta true, verdadeira. Ele quer que você mude os seus hábitos. E o hábito que a gente sabe é sobre o quê? É sobre comer, né? O hábito de comer saudável. O autor expressa sua opinião claramente? True, true, verdadeiro. Expresse sua opinião claramente. Quatro. A linguagem é extremamente informal? False. Não é extremamente informal. Estamos falando desse texto aqui, tá, gente? Eu li essa parte para vocês. Ainda tem aqui os eating tips to improve your diet. Ele dá várias dicas que são o quê? Pequenas mudanças, small chains, can make a big impact. Podem fazer um grande impacto. Try to, tentem. Aí ele dá aqui várias dicas para os adolescentes. Nós temos vários, tudo isso no imperativo. Keep a fruit bowl, stock it at home for fast. Temos aqui para manter uma fruta, uma bowl. De novo, eu sei a palavra em inglês, mas esqueci de tradução em português. Ou seja, é tipo um prato com fruta mesmo, para que você evite de comer coisas que não deveriam, certo? Temos aqui, ó. Eat breakfast. Comer o café da manhã. Então ele dá várias dicas, como don't skip lunch. Não pule o almoço ou o jantar, tá bom? Ou reduzir o tamanho das suas refeições. Ou seja, não colocar tanto arroz, tanto feijão nesse teu prato. Reduce the size of your meals, para que você coma melhor. Então aqui várias diquinhas aí. E aí nós temos aqui essas respostinhas. A linguagem extremamente informal. False. Não é extremamente informal, certo? E acabou. Temos só até quatro. Beleza. E aí, beleza? Vamos seguir para quatro. O imperativo pode ser usado em várias situações. A frase imperativa fat é usada para expressar. Então nós temos aí, ó. Uma situação. De novo, Garfield e o seu dono, John. Salvo me engano é o nome dele. E aí o John fala o seguinte. Usa uma frase do imperativo para ele, dizendo o seguinte. Ok, Garfield. Fetch. Essa é a frase do imperativo. Porque se trata de um verbo, tá? Então, fat é um verbo. O que vocês já imaginam, né? Olha só o que ele está fazendo. Jogando um steak, um graveto. E com certeza ele está pedindo para ele o quê? Pegar o graveto. E olha a cara do Garfield. Tipo, are you kidding me, right? Você está brincando comigo. Caiu o graveto lá. Caiu o steak no chão. Clonk. Garfield continua com a mesma cara. E o John não está acreditando e falou assim para ele. You have no interest in fetching a steak. Do you? E o Garfield responde. A steak no pizza. Yes. Ou seja, o John percebe que ele não tem nenhum interesse em pegar o steak. Que é esse gravetinho aqui. Porque o Garfield não é um gato comum assim. Ele é um gato que não se interessa por essas coisas. A única coisa que ele se interessa é dormir e comer. Então, ele fala. He's taking no pizza. Yes. Ou seja, o imperativo pode ser usado em várias situações. Que situação é essa que o John usou para expressar para o Garfield quando ele usa o verbo fetch? Fetch. And order. Uma ordem. A polite request. Um pedido educado. And offer. Uma oferta. A piece of advice. O conselho. Ou a suggestion. Uma sugestão. Bem, está bem óbvio aí. Como se trata de um dono e de um gato. Que a resposta só pode ser a letra A. Another. E aí o Garfield também não quis saber da ordem do John. Não atendeu. Porque ele prefere pegar pizza. Está certo. Olha aí. Essas são as nossas referências. And that's it for today, guys. Por hoje é só. Vejo vocês na próxima aula. See you then. Bye, bye. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.